E aí galera antes de ver o vídeo deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos. É nóis, vai! Tião, Tião, levanta daí Tião, você quer me ver deitado Tião, vai trabalhar preguiçoso. Ah Rimena, vai encher o saco lá do Jeca pra lá. Eu sou diferente, eu tô evitando a fadiga aqui, essa cidade tem nada pra fazer. Depois que a gente vem embora do interior aqui pra essa cidade tem merda nenhuma pra fazer aqui. Então vai pra lá. Não quer uma banana que o Jeca me deu? Tá de cascada? Não. Ah, então não quero. Ah bicho preguiçoso. Ah, vai pra lá, vai pra lá, te falei que eu tô evitando a fadiga. Me deixa o paz, vai perturbar o Jeca pra lá, que eu tô culpado. Tião, Tião, a Santinha tá sozinha de pôr no quintal ali, vai lá ajudar ela, vai Tião. Ah não, o Santinha só quer saber que tá me agarrando, parece que é tarada, não pode me ver, não quero não. Eu ouvi dizer que o tio da Santinha deixou uma coisa muito valiosa pra ela Tião. Oi? É, Tião. E o que que é que ela deixou mais a menos lá? Eu acho que é uma herança Tião. Opa! Bora lá tentar ajudar ela lá daqui. Bora lá. Bora lá, bora lá. Ah, eles tão pensando que vou enganar a Santinha? Eu ouvi tudo e vou contar tudo pra ela. Ah, mas esse quintal tá muito sujo. Passar a vida toda limpando aqui. Pô, pode. Vou passar o dia todo limpando isso aqui. Ai, Santinha. Santinha, tu nem sabe. O que foi, Rosinha? O Tião descobriu, menina, que tu recebeu algo valioso do teu tio e tá vindo pra cá querendo te enrolar, Santinha. Ah, é, Rosinha, obrigado por ter me falado, mas pode deixar o Tião comigo que ele vai ver, senhor. Pois é, Santinha, fica esperta que eu já tô indo. É assim até o que eu vou fazer. Ah, mas tá bom que eu vim pra essa cidade grande pra servir de besta pro Tião. Ah, lá vem ele ali. Bora, Rimeira, bora. Bora, bora. E aí, Santinha, como é que vai? Oi, Tião, tá tudo bem. Santinha, eu tava ali conversando com a Rimeira, né, bicha? É, Tião. Eu tava ali conversando com ela ali e o Jeca também. O Jeca tá lá pro sítio, o lado dele lá. Tava conversando com ele lá pra gente vir aqui te ajudar, tá cheio de trabalho aqui, né, bicha? É, tchau. Ai, Tião, que bom que você veio me ajudar, Tião. Sabe, Tião, meu tio deixou uma herança pra mim, Tião. Pois é, é sobre isso que eu queria falar contigo aí. Vem te ajudar bastante aqui, né, bicha? É, Tião. Depois a gente dá uma olhada nessa herança aí, que que é essa herança aí e tal. Né, bicha? É. Ai, Tião, já que você quer me ajudar, Tião, tem esse terreno todo aqui. O meu tio deixou um burrinho, magrelinho, que tem que dar banho nele todo dia. Deixou uma roça com juquira, que tem que roçar um dia sim, um dia não, Tião. E uma plantação de mil, Tião, que ele deixou, mas tá seca, Tião, mas tá muito sujo lá. Tem que limpar, Tião. Fora a vaquinha magrinha que ele deixou, que não tem mais leite, Tião. Ai tem que levar ela pro Paz pra comer mato, Tião. Tem que fazer muita coisa lá, Tião. Mas toma, Tião, pode me ajudar, começa por aqui, obrigado. É, Santinha. Santinha, nem sabe, Santinha, eu tava passando ali antes de eu chegar aqui. O cara não me chamou pra almoçar na casa dele lá. E eu acho que eu vou almoçar lá primeiro. Sabe que nessa cidade que quase não tem nada pra fazer, eu sou muito trabalhador, né, bicha? Oi, Tião. Mas tá tão cedo pra almoçar. Não, mas eu vou lá, bicha. Segura aqui, que eu vou lá, rapidola. Ah, mas você vai ficar pra me ajudar, né? Ah, Santinha, bem que eu queria, Santinha, te ajudar, mas eu tô com uma vontade de fazer xixi, xixi. Eu acho que eu até já fiz na calcinha. Tião! Ah tá, que eu vou servir de besta aqui nessa cidade, no interior, servia, Tião. Mas aqui não. E aí, Santinha, o que foi que tu fez pra ele já? Que saíram daqui correndo? Rosinha, estão pensando que eu sou besta e eles estavam de olho na minha herança? Eu peguei no ponto fraco do Tião, que é a preguiça. Dei logo o serviço pra ele fazer. Vê se ele ficou de olho na minha herança, vê? Ah... Ah, 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 ah